Existem quatro hábitos que você deve evitar antes de dormir, pois eles podem bloquear o fluxo de prosperidade e riqueza em sua vida. Esses são erros comuns que muitas pessoas cometem, e você pode estar fazendo isso também. Portanto, assista a este vídeo até o fim, pois tenho certeza de que você encontrará pelo menos um, se não mais, que você precisa mudar. Esses são erros simples e fáceis de cometer inadvertidamente, mas podem ter impactos negativos significativos em sua capacidade de receber riqueza e prosperidade. Preste muita atenção, pois tenho certeza de que você está inconscientemente cometendo pelo menos um desses erros que o afasta da abundância. Eu vou dizer o que você precisa parar de fazer e o que você precisa começar a fazer se quiser melhorar sua situação financeira. Acredite em mim, É muito fácil cair na armadilha desses erros, mas também é muito fácil sair deles. Anote cada um desses erros e a solução que vou te dar e aplique esta noite antes de dormir. Nada funcionará se você não agir e não aplicar. Quero ver quantos de vocês estão comprometidos com isso. Deixe um comentário abaixo dizendo, Estou comprometido. Comprometa-se comigo publicamente e isso garantirá que esta noite você realmente fará isso. Quando este vídeo se tornar viral, você verá milhares de comentários dizendo, Estou comprometido, mas eles não farão nenhum esforço. Eles simplesmente escreverão nos comentários e esquecerão. E então, novamente, dirão que não está funcionando. E se perguntarão por que algumas pessoas encontram tudo isso funcionando para elas e outras não. Você tem que agir. Vamos começar com a regra mais importante deste vídeo, que é a mais importante de todas. A hora do dia mais importante é antes de você ir dormir. Repita isso. A hora mais importante do dia é certa antes de dormir. Escreva isso nos comentários para que fique impresso em sua mente subconsciente. O momento antes de você ir dormir é o mais importante do seu dia quando se trata de manifestar abundância. Isso acontece porque os pensamentos finais, as emoções e a energia que você experimenta naqueles momentos antes de dormir deixam uma marca profunda em seu subconsciente. Seu subconsciente continua processando essa entrada e gera vibrações correspondentes durante toda a noite. Dessa forma, o que você indica antes de dormir essencialmente prepara sua máquina interna de manifestação para as próximas oito horas. Portanto, se você for para a cama em um estado de carência, preocupação ou negatividade, seu subconsciente produzirá mais do mesmo enquanto você dorme. Se você conscientemente preparar sua energia e entradas na hora de dormir, poderá otimizar seu subconsciente para manifestar prosperidade 24 horas por dia. É por isso que sua rotina pré-sono é tão crucial. A maneira como você encerra o seu dia é muito mais importante do que você pode perceber quando se trata de alinhar com a abundância. Erro número 1. Nunca vá para a cama com raiva, preocupado ou chateado. Nunca durma após um problema não resolvido, discussão ou desacordo com seu parceiro, amigo, colega de trabalho, chefe, membro da família ou qualquer outra pessoa. Quando você vai para a cama emocionalmente carregado de conflito, esses sentimentos se gravam profundamente em sua mente subconsciente e sua vibração entra em sintonia com a negatividade e a discórdia. Essa energia pode então se manifestar em sua vida como problemas contínuos em relacionamentos, estresse, conflitos, contratempos na carreira e dificuldades financeiras ou bloqueios. Vamos explorar um exemplo em um relacionamento romântico. Se você tiver uma discussão com seu parceiro e for para a cama perturbado, revivendo o conflito mentalmente, você amplifica a energia negativa. Sua vibração se sintoniza com a discórdia e o desalinhamento com seu ente querido. Isso fica impresso em seu subconsciente e pode afetar sua vida enquanto estiver acordado. De repente, você percebe mais brigas frequentes com seu parceiro sobre pequenas questões, há menos intimidade e mais ressentimento e a distância cresce em ambos os lados ao longo do tempo. Enquanto antes você poderia deixar pequenos aborrecimentos passarem, agora eles se transformam em grandes discussões, tudo o que seu parceiro faz parece irritá-lo e pequenas divergências explodem em grandes lutas. Essa escalada da negatividade prejudica o amor e o respeito dentro do relacionamento. Você esquece todas as razões pelas quais vocês se uniram em primeiro lugar e as coisas chegam a um ponto de ruptura, levando ao fim do relacionamento. Mas esse declínio muitas vezes começa com pequenos erros, como deitar na cama frequentemente com raiva e não redefinir a vibração entre vocês momentos antes de dormir são cruciais. A mesma dinâmica se aplica a outros relacionamentos. Ficar com raiva devido a um conflito com sua mãe, irmã ou amiga imprime energia negativa, que pode minar o relacionamento quando você está acordado. Não acredite que tudo ficará bem de manhã e voltará ao normal como era antes. Tente encontrar maneiras de neutralizar ou liberar quaisquer fortes emoções negativas antes de dormir. Aqui estão algumas maneiras eficazes de fazer isso. Tenha uma conversa calma e aberta com a pessoa com quem você teve um conflito. Isso é ideal para expor queixas, reconectar positivamente, discutir o que aconteceu sem julgar, pedir desculpas se necessário e terminar com um abraço ou expressando sua apreciação por eles. Isso redefine a energia entre vocês de forma positiva. Se você não pode resolver o conflito diretamente, escrever em um diário pode ajudá-lo a processar as emoções sozinho. Coloque todos os seus sentimentos no papel e escreva até sentir uma sensação de libertação. Caminhar na natureza é profundamente calmante e relaxante. Estar perto de árvores ao ar livre e os elementos podem transformar seu estado de raiva ou ansiedade em um estado de calma e presença. Tomar um banho quente ou ducha ajuda metaforicamente a lavar a negatividade, permitindo que você se sinta limpo antes de dormir. Ouça música calmante ou medite para acalmar sua mente e entrar em um estado sereno e relaxado antes de dormir. O YouTube oferece muitas faixas de música de meditação para escolher. Ler um livro edificante distrai sua mente de recriar a situação perturbadora e a direciona para temas positivos, inspirando boas energias. O objetivo de qualquer uma dessas práticas é limpar a vibração negativa antes que ela se enraize em você durante a noite. Substituir essa energia por pensamentos positivos e edificantes é fundamental para ter uma noite de sono profunda e acordar renovado. Agora, vamos abordar o segundo erro, que é trazer preocupações do trabalho para a cama. É muito comum se sentir ansioso sobre questões de trabalho perto da hora de dormir, como apresentações difíceis, incerteza financeira ou metas não cumpridas. No entanto, permitir que essas preocupações ocupem sua mente imediatamente antes de dormir é extremamente prejudicial. Quando você vai para a cama ansioso e sobrecarregado com questões de trabalho, essas emoções negativas ficam profundamente impressas em seu subconsciente, sua vibração fica sintonizada com o estresse e a incerteza e essa energia se manifesta em sua vida quando você está acordado. Por exemplo, deitar na cama quando está estressado com um grande prazo de trabalho sintoniza sua vibração para atrair mais tarefas esmagadoras e exaustão. Além disso, se você adormecer sentindo raiva por um conflito com um colega de trabalho difícil, você amplifica a desarmonia em seu subconsciente. Como resultado, você provavelmente experimentará mais tensões e confrontos com seus colegas, prejudicando o crescimento de sua carreira. É essencial deixar o trabalho no trabalho quando você chega em casa. Se você trabalha em casa, é importante criar uma separação entre o local de trabalho e o local de descanso. Se você mantém seu laptop ou computador em seu escritório, certifique-se de que o trabalho fique lá. introduza uma nova rotina noturna que o ajude a relaxar e nutrir-se longe das preocupações do trabalho. Aqui está uma história pessoal que costumava contar. Eu tinha um negócio e vivia preocupado com a falta de vendas o tempo todo. Eu tinha pesadelos sobre isso, o que afetava negativamente minha vibração em relação ao universo. O universo estava me enviando sinais de que eu não estava alinhado com a prosperidade quando parei de me preocupar tanto e comecei a relaxar, as coisas começaram a mudar. Minhas vendas aumentaram lentamente à medida que liberei a tensão do trabalho e a mantive longe de casa. Aprendi a aproveitar meu tempo com minha família e me divertir sem pensar no trabalho. Deixei o trabalho onde ele pertencia e ao deitar na cama senti a energia positiva. Isso elevou minha vibração com o universo e eu me senti mais grato, tranquilo e confiante. Dormi melhor e acordei revigorado e pronto para um novo dia. Agora, vamos abordar o terceiro ponto que é a obsessão com dívidas e obrigações financeiras antes de dormir. É natural se preocupar com questões financeiras, como contas, dívidas e falta de poupança. No entanto, permitir que esses pensamentos circulem em sua mente imediatamente antes de dormir é prejudicial para sua mentalidade de abundância. Quando você vai para a cama focado e estressado com todas as suas obrigações financeiras, sua energia se alinha com a falta, a incerteza e o desespero. Essa energia negativa fica profundamente impressa em seu subconsciente. Moldando sua mentalidade e vibração, você se concentra exclusivamente na dívida e nas obrigações, atraindo mais dessas experiências quando está acordado. Por exemplo, adormecer sentindo-se ansioso com todas as suas dívidas e contas não pagas sintoniza sua vibração para a crença de que você nunca progredirá financeiramente. Seu subconsciente trabalhará incansavelmente para manifestar experiências que reforçam essa crença, como mais despesas e deficiências financeiras. A solução é redirecionar conscientemente sua energia e mentalidade para a prosperidade enquanto adormece. Aqui estão algumas maneiras de fazê-lo. Visualize-se já livre de dívidas, com economias e liberdade, e sinta as emoções que isso provoca. Mentalmente, faça uma lista de dez coisas pelas quais você é grato para aproveitar a abundância que você já tem. Leia livros edificantes. Ouça meditações guiadas focadas em atrair riqueza. Escreva uma lista de afirmações de dinheiro capacitadoras e repita-as. Imagine sua futura casa ideal, férias dos sonhos e estilo de vida, sentindo como se fossem reais. O objetivo é evitar ir dormir sentindo medo, restrição ou falta. Quando você molda conscientemente sua energia em torno da abundância, liberdade e prosperidade, seu subconsciente trabalha durante a noite para manifestar essa nova realidade financeira. Agora, vamos abordar o erro mais comum, que é o erro número quatro. Consumir mídia ou entretenimento negativo antes de dormir. Muitas pessoas têm o hábito de assistir TV, navegar nas redes sociais ou jogar videogames até a hora de dormir. Embora seja agradável no momento, consumir conteúdo estimulante ou negativo antes de dormir, programa sua mente subconsciente de maneira prejudicial. Observar notícias negativas, dramáticas e deprimentes ou envolver-se em mídia pessimista e cínica antes de dormir imprime emoções de baixa vibração em seu subconsciente. Você sintoniza a frequência da falta, do perigo, da corrupção e de tudo o que está errado no mundo enquanto adormece. Vou dar um exemplo realista. Eu já fui viciado nas redes sociais. Muitas plataformas de mídia social apresentam conteúdo curto, como vídeos curtos no TikTok, YouTube e Instagram. Esses vídeos são curtos e repetitivos, o que dificulta desviar o olhar. Além disso, esses aplicativos não exibem o tempo de uso. Então, você pode passar horas rolando sem perceber esse tipo de mídia social tem efeitos negativos em nosso sono e bem-estar. Há uma evidência científica que explica por que devemos evitar isso. Nossas pupilas piscam menos enquanto rolamos infinitamente, tornando mais difícil adormecer e potencialmente levando à insônia. Em vez de se envolver em uma rolagem interminável nas redes sociais antes de dormir, recomendo experimentar algumas atividades calmantes para relaxar a mente e o corpo. Ouça música calmante e edificante para relaxar seu sistema nervoso. A meditação também é eficaz para limpar sua mente da desordem diária. Tomar um banho quente permite que você se livre do estresse do dia, mental e físico. Passar um tempo de qualidade com a pessoa amada melhora seu humor e relacionamento. O objetivo é proativamente moldar sua energia antes de dormir por meio de contribuições positivas. Isso programa seu subconsciente para atrair mais do mesmo em sua vida diurna. Ativamente relaxar com banhos, meditação, música edificante ou tempo de qualidade ajuda a adormecer em um estado inspirador de relaxamento, evitando esses erros comuns antes de dormir, que podem realmente afetar sua capacidade de manifestar abundância e prosperidade, bem como relacionamentos gratificantes em sua vida diária. Mudar a forma como você termina o seu dia tem efeitos de ondulação em sua vibração e na programação de seu subconsciente, afetando o que você atrai enquanto dorme e quando está acordado. Portanto, esteja atento a como você passa aquelas últimas horas de vigília, minimizando o estresse, conflitos, preocupações e negatividade. A meta é moldar proativamente sua energia antes de dormir através de contribuições positivas. Isso programa seu subconsciente para atrair mais do mesmo em sua vida diurna. Ao implementar essas soluções por apenas uma semana, você verá como se alinha com a paz, a prosperidade e a positividade, o que o ajudará a atrair condições e oportunidades favoráveis automaticamente. E se você quiser saber mais sobre a lei da atração, abaixo desse vídeo tem o nosso manual da lei da atração, onde você pode aprender como manifestar os seus maiores sonhos usando essa poderosa lei ao seu favor, acesse o site na descrição.